E aí galera, beleza? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, dar uma viajada, subir um pouco o nível e falar um pouquinho sobre previsões, probabilidade, estatística e uma das bases da ciência, linkando um pouco com o vídeo anterior que eu falo sobre Machine Learning. E aí galera, beleza? Seguinte, só complementando um pouquinho o assunto do vídeo que eu falei sobre Machine Learning, então qual que é a relação entre Machine Learning e IA? Que muitas pessoas aí talvez se perguntem, o que é inteligência artificial e o que é aprendizado de máquina? Qual que é a relação de uma coisa e outra? Então assim, só em termos genéricos, mas em alto nível, qual que seria a diferença? Machine Learning é uma das ferramentas que são utilizadas em sistemas de inteligência artificial. Então como eu disse lá, existem os algoritmos de aprendizado de máquina, eles ajudam, por exemplo, você prever classificações, classificar coisas. Então você pode prever, por exemplo, como o exemplo que eu usei lá, pode prever se um filme vai ser ou não gostado, vai ser curtido ou não por uma pessoa. E isso é Machine Learning, são os algoritmos para dar esse tipo de previsão. IA seria uma coisa um pouco acima disso, uma coisa um pouco mais alto nível, em que você tem um sistema, que você tem várias ferramentas e vários algoritmos e técnicas que te dão esse tipo de previsão, como Machine Learning, só que também envolve a parte de apoio à decisão. Então o sistema de inteligência artificial, ele também toma decisões. Então se a gente pensar, por exemplo, num sistema para dirigir um carro, um carro autônomo, então ele vai ter lá a parte de Machine Learning, que vai, por exemplo, ler as imagens e classificar, por exemplo, não, isso aqui eu tenho que frear, eu tenho que virar, então vai usar os classificadores, mas você tem que também tomar decisões. Então, sei lá, eu tenho que acelerar o carro, eu tenho que frear o carro. Isso já é uma coisa num nível acima. Então isso seria um sistema de inteligência artificial. Assim, obviamente em termos bem genéricos. Então essa seria a relação entre Machine Learning e IA. Então, mas assim, voltando um pouco aí no tempo, como eu disse para vocês, aprendizado de máquina, Machine Learning, está muito relacionado com estatística. Basicamente, são ferramentas estatísticas que foram potencializadas pelo uso dos computadores. Então, como eu disse lá, Machine Learning, uma das definições seria estatística com anabolizantes, que é isso mesmo, tem os métodos estatísticos que são potencializados pelo poder computacional. E aí falando um pouquinho sobre estatística, sobre todas essas questões relacionadas com previsões, que realmente a gente avançou muito, a ciência avançou muito nesse sentido de fazer revisões, de fazer predições. Um dos temas que eu queria falar aqui para vocês, voltando lá no passado, é a questão de um conceito aí que é a sabedoria das multidões. Em inglês seria Wisdom of Crowds. que é muito interessante, que esse tipo de sabedoria é utilizado muito para fazer previsões. E foi essa técnica que foi concebida há muito tempo atrás. Então, me parece que até em Aristóteles havia alguma menção, alguma coisa parecida com a sabedoria das multidões. E o que seria essa sabedoria das multidões? Então, um exemplo aqui foi em 1906, um estatístico chamado Francis Galton, ele fez o seguinte experimento, que é muito interessante que a gente consegue entender essa ideia de sabedoria das multidões. Ele, numa feira, dessas feiras que tem lá nos Estados Unidos, que se chama Fair, por exemplo, lá em Orange County tem a OC Fair, que são essas feiras que tem, tipo exposições que tem aqui no Brasil. Então, havia lá, por exemplo, havia um boi e as pessoas tinham que conseguir acertar o peso do boi. Então, colocaram lá um boi e tinham que acertar o peso do boi. Então, as pessoas iam lá e faziam chutes, tentavam adivinhar o peso do boi. E esse Francis Galton, ele fez o seguinte experimento, ele pegou e anotou todos os chutes das pessoas que tentavam acertar o peso do boi. Ele constatou uma coisa muito interessante. Ele pegou e anotou todas as previsões e ele somou essas previsões e tirou a média. E ele descobriu que essa média estava muito próxima do peso real do boi. Então, interessante que as pessoas em si, elas erravam muito, mas se você pegar na média, elas têm uma sabedoria. E elas, de fato, no caso lá, a média estava errada por 1% do peso real do boi. Então, isso é uma coisa muito interessante que é utilizada em várias outras áreas. Hoje em dia tem o negócio de crowdsourcing, que é você usar a multidão para fazer alguma coisa. Então, está relacionado com a sabedoria das multidões. Também está relacionado com a questão da lei dos grandes números, que é isso. Quando você pega muitos dados, muitos e muitos dados, então você tende a ter esse tipo de acontecimento. Tende a acontecer isso. E isso é bem antigo. Parece-me que houve aí um italiano, Gerolamo Cardomo, que foi um dos primeiros que falaram sobre, que falou sobre a lei dos grandes números. Depois teve Bernoulli, Poisson, e aí a gente entrando em estatística. Então, falando um pouquinho sobre estatística e a teoria moderna de probabilidade, inclusive essas coisas que eu estou falando para vocês, eu vi recentemente num documentário do Netflix, que eu vou colocar o link para vocês, que é muito legal, que fala sobre previsão e uso de matemática para fazer previsões. Então, isso tudo está nesse documentário e tem a ver com essas coisas modernas que a gente está vendo hoje em dia, de machine learning, etc. Então, lá ele diz também que a teoria moderna de probabilidade ela teve uma gênese muito interessante, que é umas cartas trocadas entre dois intelectuais do século XV e XVI. Interessante porque ele fala o seguinte, que na Grécia Antiga, a matemática foi desenvolvida inicialmente pelos gregos, muito antes de Cristo. Só que o uso da matemática para computar previsões, para fazer estudo de probabilidades, ele é muito recente comparado com a matemática. Então, ele vem do século XV e XVI. E parece que a gênese vem dessa troca de cartas entre esses dois intelectuais, que foi o Pierre Fermat e o Blaise Pascal, que são dois matemáticos e filósofos muito famosos, muito chaves na história da ciência e do pensamento. E a ideia é o seguinte, eles estavam trocando cartas falando sobre um jogo e a possibilidade da resolução de um problema relacionado com o jogo. Então, o jogo parece que é um pouco mais complicado com isso, mas lá no documentário eles dão uma simplificada. O jogo seria o seguinte, um jogo usando moeda, então cara e coroa. Então, uma pessoa escolhe cara, outra pessoa escolhe coroa. E aí, é o seguinte contexto, você vai jogar essa moeda cinco vezes e aí a ideia é que tem lá um pote com o dinheiro que está sendo apostado para quem ganhar o jogo vai ganhar esse dinheiro. E o contexto é o seguinte, houve três lançamentos de moeda e duas caras, deu duas caras e uma coroa. Então, tem uma pessoa que está ganhando. E aí só faltam mais duas jogadas, mas aí, por algum motivo, esse jogo teve que ser interrompido. E aí, a questão, a discussão lá do Fermat e do Pascal era assim, como que a gente vai dividir o prêmio de uma forma justa, para que realmente seja dividido o dinheiro de uma forma justa, com base no que a gente tem agora. Que são as três jogadas. Então, faltam duas. E aí, aparentemente, o Fermat teve essa ideia de computar, de contar as possibilidades futuras. Então, você tem lá o passado, que são as três jogadas, cara, cara, coroa, 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 cara. E agora, você tem mais duas jogadas, que você não sabe qual que vai ser a saída. Então, você computa quais são as possibilidades. Então, no caso lá, você tem só mais duas jogadas. Então, quais são os números de possibilidades? Dois ao quadrado. Então, você tem quatro possibilidades, que seriam cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. São as quatro únicas possibilidades que você tem para essas duas próximas jogadas. Então, aí, você fazendo essa computação, você consegue ver que, no futuro, a probabilidade da pessoa que já ganhou duas jogadas ganhar o jogo inteiro é três quartos. Ao passo que o outro só tem um quarto de chance de ganhar o jogo todo. Então, há uma forma aí de você dividir o dinheiro é dando três quartos para a pessoa que já teve dois acertos, né? E um quarto para o outro. Então, é muito interessante você pensar que ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Que é contar as possibilidades. E parece que a estatística está muito relacionada e foi muito usada para jogos, né? Para jogatina. Um cassino, por exemplo, né? Ele trabalha com essa lei dos grandes números, né? Porque o cassino, na verdade, ele não está jogando nada. Ele ganha porque quanto mais jogadores tiverem, né? Na probabilidade lá, ele sabe que ele vai ganhar. Mesmo que um ou dois ganhem muito dinheiro, né? No geral, né? Com a lei dos grandes números, ele vai ganhar dinheiro, né? Ele vai continuar, ele vai ter lucro. Então, isso sobre aí a gênese da teoria moderna da probabilidade. E a verdade é que, nos últimos 200 anos, a gente teve um avanço muito grande, né? Com o uso de estatística e probabilidade, para fazer previsões, né? Então, uma delas, né? É a previsão do tempo, né? Que a gente vê enormes avanços, né? Inclusive, nesse documentário, ele diz que a previsão, hoje em dia, né? Uma previsão de três dias de antecedência, ele é melhor que uma previsão de um dia de antecedência há dez anos atrás. Então, realmente, a gente melhorou muito, né? Com os modelos matemáticos e com a quantidade de dados que a gente pode processar, a gente melhorou muito nessa questão de poder prever as coisas. E nessa parte de previsão do tempo, ele também fala uma questão que é o seguinte, né? Que você, na previsão do tempo, você tem muitos, muitos, muitos dados. Então, parece que eles fazem... Eles pegam dados, né? De cada ponto, né? São amostragens, né? De pontos da atmosfera e faz o modelo 3D, né? Com esses dados para cada ponto da atmosfera e para você poder fazer as previsões. Eles descobriram, né? Isso faz muito tempo. Descobriram que se você erra um pouquinho no começo, né? No estado inicial, esse erro vai ser elevado, né? Ele vai ser aumentado muito, né? Então, se você erra no estado inicial, por exemplo, você pode ter sensores aí que tem algum defeitinho, alguma coisa, algum dado que não é bem lido. Então, esse tipo de erro pequeno no começo, né? Ele leva um erro grande de previsão no futuro. Então, o que eles fazem, né? Eles usam métodos que fazem o seguinte. Na verdade, você faz várias simulações, né? Mudando um pouquinho essa leitura inicial. E com isso você consegue, né? Também pensando lá na Lei dos Grandes Números, você consegue ter uma previsão mais próxima da realidade. É interessante que eles estavam falando desses métodos em conjunto, né? Em inglês é Ensemble Method, que você faz várias simulações, né? Eu lembrei que eu estou usando uma técnica, um algoritmo de Machine Learning, que é o Random Forest, que ele é o método Ensemble, né? Na verdade, qual que é a ideia do Random Forest? Ele cria várias árvores de decisão e ele é como se fosse uma votação. Então, se, sei lá, mais árvores de decisões classificaram, né, no seu problema lá como X, então o modelo total lá vai dar a classificação X. Mesmo que algumas árvores aí o resultado deu Y. Então, isso também é uma coisa que tem sido utilizada, que é você usar esses métodos aí que tem um conjunto grande, né, de soluções, e aí você faz uma espécie de média aí para chegar numa boa previsão. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.